E é sobre esse assunto que eu vou dar continuidade a esse assunto com o Inspetor Ribeiro, que já está aqui ao vivo no UP Notícias. Boa tarde, Inspetor. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Bom, Inspetor, tem aumentado mesmo, você como representante da Defesa Civil, tem aumentado mesmo o número de volume, o volume desses desastres naturais aqui na nossa cidade? Com certeza. Não só na nossa cidade, mas também em todo o Brasil. E no mundo também, podemos observar agora nos Estados Unidos, está passando por uma situação difícil. Então, a tendência agora é sempre aumentar mesmo. E como que é o trabalho da Defesa Civil nesse tipo de ocorrência? A Defesa Civil trabalha em cima de quatro pilares, basicamente. Que seria a prevenção, a preparação, a resposta em cima do que aconteceu e a reconstrução. Então, em cima desses pilares, a Defesa Civil trabalha. Aqui em Moarama, como que é a prevenção desses desastres? Olha, a gente trabalha fazendo visitas, orientando o pessoal, porque o Moarama até então não estava preparado para as situações. Porque a gente vê acontecer no mundo, acontecer em São Paulo, no Rio. Então, o Moarama não estava preparado. Porque é como diz aquela história, a gente acontece com os outros, com a gente, nunca vai acontecer. No entanto, o Moarama pode se preparar, porque não só o Moarama, mas o mundo inteiro estava ocorrendo mudanças climáticas, entendeu? Então, o Moarama pode se preparar, que de agora para frente vai ocorrer com mais frequência situações como essa. Inclusive, a gente viu a notícia na semana do Instituto CIMEPAR, de que o Moarama realmente entrou nas cidades que correm risco de ter vendavais temporais, como de ontem, né, inspetor? Como que foram as ocorrências ontem à noite? Deu muito trabalho, muita casa destelhada? O Moarama, basicamente, o que atinge o Moarama é alagamento, vendaval, tempestade com granizo ou não. Então, ontem à noite, aconteceu um vendaval, né, com tempestade, né, e ocorreram destelhamentos e também alagamentos. Então, a gente saiu distribuindo lona. Em primeiro momento, a Defesa Civil faz o que? A distribuição de lonas. Depois, em segundo momento, entra a Secretaria de Estado de Bem-Estar Social, ela entra, faz um levantamento para ver quem precisa de telha, quem não precisa, quem tem condições, quem não tem condições, para poder desenvolver um trabalho mais específico. Aí, em dias, assim, desse tipo de chuva forte, a Defesa Civil começou com a chover e a Defesa Civil já fica de plantão? É, já fica alerta, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, começou ontem, por volta das 19 horas, e eu sou guarda municipal e faço parte da Defesa Civil. Então, já antecipei, já me preparei para poder já atender o pessoal. Em primeiro momento, como eu disse, a gente já sai distribuindo lona e cadastrando esse pessoal, depois passamos para o Ministério Social para dar prosseguimento ao trabalho, o que é necessário. Aí, a questão das árvores, né, a gente viu muitas árvores caídas, né, pelo chão, hoje ainda tinham. Como que daí é o trabalho da remoção dessas árvores? E no caso, por exemplo, também, de árvores que caem em portão, em carros, em casas, daí como que aí esse trabalho faz parte também, fica a cargo da Defesa Civil? Sim, a Defesa Civil trabalha com voluntários, né, então existe já uma equipe da Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, então ela mobiliza um pessoal, máquinas, motosserras, né, para poder atender. Nesse caso, ontem houve a queda de cinco árvores, mais ou menos, teve árvores de grande porte que caiu em cima de muro, caiu em cima da casa, ficou escorado pela fiação, né, que salvou praticamente a casa do cidadão. Aí já a equipe da Prefeitura, através da Obras e Agricultura, né, já foram para lá, já mobilizou o pessoal, podou a árvore, a gente entra em contato com a Coppel também para fazer o desligamento da rede elétrica, porque senão pode causar uma tragédia maior ainda, né. Ou seja, é um trabalho em conjunto, então, com vários setores da administração. Sim, é um trabalho integrado, né, tem que trabalhar integrado, porque a Defesa Civil do Morama, eu faço parte da Comdec, né, que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Então, a gente tem que lançar mão de todos os recursos. Então, a gente lança mão do recurso da Prefeitura, o bem-estar social, obras, agricultura, todo setor que tiver disponível na Prefeitura, a gente lança mão. Tá certo. E em relação ao mapeamento que houve na semana passada com o pessoal do Serviço de Geologia Nacional, deu um norte para a Defesa Civil aqui da nossa cidade? Ajudou a pensar nos locais que correm mais perigo aqui em Morama? É, com certeza. Vieram dois, né, dois geólogos, um casal, né, o Pedro e também a Maria Emília, fizeram levantamento, né, eles têm mais, assim, conhecimento, né. Então, fizeram levantamento, deram, assim, um norte para a gente. Baseado em cima disso, a gente pode desenvolver ações. Agora, a gente depende muito do governo federal, porque existe muita burocracia, porque você faz o primeiro atendimento aqui, quando acontece o evento, a Defesa Civil se desdobra, se mobiliza e faz o primeiro atendimento, mas a gente depende muito do governo federal. Então, existe muita burocracia. No momento que você precisa do recurso, quando eu falo financeiro, não só recurso material, mas o financeiro, não chega. Esse recurso financeiro seria para atender as pessoas que são prejudicadas aí com esse tipo de desastre? É verdade, porque o ano passado teve um evento importante, né, que chegou a, o prefeito chegou a decretar estado de emergência, situação de emergência, né. Então, a gente fez, o coordenador nosso é o Jefferson, né, o engenheiro da prefeitura. Então, a gente fez todo o trabalho, ou seja, em primeiro momento você faz a notificação do desastre, que é chamado NOPRED, que é notificação preliminar de desastre. Em segundo momento, você já faz o AVADAM, que é a avaliação de danos. Depois você vai fazendo o DEMAT, vai fazendo o decreto de emergência, até, no último caso, situação de calamidade pública. Então, existe uma burocracia em cima disso. Depois você tem que mandar para Brasília através do SEDEX, tem um prazo, aquela coisa toda. Quando chegou em Brasília, não foi reconhecido. A prefeitura teve que arcar com todas as consequências, entendeu? Então, é muita burocracia. O pessoal lá, acho que nem sabe que aqui é Aranito, Caiuá, nem sabe que aqui existe uma... As dificuldades, né, que existem aqui. Então, eu falo que a defesa civil, em geral, no Brasil, é muito deficiente. Existe muita burocracia, tem bastante pessoas trabalhando voluntários, porque as pessoas que realmente ganham para fazer o trabalho, as pessoas lá para cima, não se preocupam muito, não. Tem que ser o pessoal voluntário mesmo. Na sua opinião, espetor Ribeiro, se acontecesse um desastre, como, por exemplo, está acontecendo lá nos Estados Unidos, você acha que a gente teria como se safar dessa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você vê apenas, se a gente for vendo, um número tão grande, né? 25 mortos, né? Agora, você acha que aqui esse número seria, assim, tão baixo? Olha, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, eles têm muita tecnologia, e aconteceu essa tragédia, aconteceu várias mortes. E se acontecesse no Brasil, infelizmente, eu digo para você, o Brasil não está preparado para grandes catástrofes, não está preparado, de maneira alguma. Então, a gente tem que agradecer a Deus, né? Que não acontece esse tipo de coisa com esse vulto, né? Mas não estamos preparados. A Defesa Civil Brasileira não está preparada para grandes catástrofes, não está, realmente não. Tá certo, espetor. Bom, então, quem precisar do serviço da Defesa Civil, deve fazer o quê? Olha, nós temos o número 199, né? Que as pessoas podem ligar, eles passam para a gente. E gostaria de eleitar as pessoas que nós estamos acostumados a construir casas aqui na nossa cidade, baseado no que acontecia antes. Agora, nós temos que repensar a maneira de nós construirmos a casa, tanto na fundação como na cobertura. As calhas, estão voando calha doidada, porque o pessoal está deixando um rebordo muito curto, então tem que conversar com o calheiro, fazer uma calha mais alongada. O rufo, por exemplo, tem que ser mais alongado, porque está acontecendo que está voando calha, porque não estão baseados no passado. Hoje, temos que repensar, tanto na fundação como na cobertura. Tá certo, espetor. Muito obrigada por essa dica. Uma boa tarde para você. Obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço.